Pronto Atenção em Baza A equipe do Suburban Line Foi chamada nesse exato momento Nada viu Foi chamada nesse exato momento Porque olha só Lembra do buraco que a nossa equipe filmou A semana passada Até a SAMU Olha o trabalho que está tendo aí Dona Embaza Olha aqui ó Esse rapaz se acidentou Ele é mototaxista né Olha só que falta de respeito A nossa equipe veio até o local Essa semana Denunciamos a Embaza A respeito do buraco que ela abriu Aqui na ladeira da Colombina E infelizmente olha só Até a SAMU está tendo trabalho Para vir resgatar o rapaz Eu quero chamar a atenção Agora aí do governo do estado Da prefeitura municipal de Salvador Isso aconteceu aqui na ladeira da Colombina Um local em que nós denunciamos Há semanas atrás Essa falta de respeito O rapaz se acidentou com a moto aqui no local Praticamente ele fraturou o braço Olha a dificuldade que a SAMU está tendo Para subir Porque a Dona Embaza A irresponsável Causou esse estrago Isso aqui é culpa da Embaza Viu gente A Embaza veio no local Abriu o buraco Mexeu no encanamento E largou aqui ó E a gente teve aqui a semana passada Falamos a respeito desse buraco Que não ia dar nada que preste Ia acontecer uma tragédia Esse rapaz O rapaz aqui em cima Mas se ele chegasse Se acidentou Os moradores que Com calma Trouxeram ele até aqui O pessoal do SAMU Foi rápido Foi rápido o pessoal do SAMU Quero agradecer o pessoal do SAMU Por ter atendido A gente Ele fraturou a perna Mas a equipe do Subúrbio Online Falou né Falamos para a Embaza Mandamos o vídeo A Embaza Não respondeu Tudo bem Olha agora A dificuldade para a SAMU Subir Para dar socorro Rapaz Isso é uma falta de respeito Enquanto isso O rapaz fica no chão Agonizando ali de dor Gritando de dor A dificuldade que a SAMU Está tendo Para subir até o local O rapaz ia descendo de moto Perdeu o controle da moto Aqui no buraco E ele não veio em alta velocidade não Ele desceu com calma Só que quando chegou aqui Como vocês viram Nenhum carro da SAMU Está subindo aqui Quem dirá uma moto Passar por aqui E a equipe do Subúrbio Online Está aqui para registrar esse fato